Você sentiu que o conteúdo do curso online, como ele é apresentado, da forma que as aulas, que muitas delas são multitelas, você, vamos dizer, sentiu que este curso te prepara para você voar com total segurança o seu drone? Com certeza. Ali eu tinha uma visão bem errônea do que era pilotar o drone. Mas diante do curso que estou fazendo e o 360, está mostrando outra coisa para mim. As técnicas são bem perfeitas, entendeu? Tanto para quem quer fazer um voo recreativo ou um profissional. Eu recomendo.